O Mercado MM Rodrigues é certeza na hora da compra. Produtos de qualidade, hortifruti com os melhores preços e carne macia pro teu churrasco. Também tem pão quentinho todo dia. Mercado MM Rodrigues, Avenida Cis Brasil, em frente ao Posto Ipiranga. Mercado MM Rodrigues já está liberado para uso das empresas os R$ 99,5 milhões prometidos no ano passado para a duplicação da BR-116 no Estado. Ao todo, os recursos são mais de R$ 42,7 milhões da Lei Orçamentária Anual da União e R$ 56,8 milhões de emendas impositivas. Conforme o levantamento, esse recurso de emendas poderia ser ainda maior, que R$ 81 milhões caso o Congresso não usasse 30% do recurso para bancar parte do Fundo Público de Financiamento de Campanha Eleitoral. Com 60% das obras concluídas, a duplicação está paralisada em mais da metade dos nove lotes. Por isso, os recursos liberados para 2018 serão investidos nos lotes em que as obras estão em andamento, o 4 e 5 em Camacuã, o 6 em Cristal e o 7 em São Lourenço do Sul. O maior entrave no momento envolve o valor do asfalto. Como a Petrobras mudou sua política de preço para atualizações mensais, criou-se um impasse com as construtoras, que têm seus contratos com o governo reajustados anualmente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.